Hoje eu estou em Colinas do Sul e tenho o privilégio de receber aqui o pastor Wilson Alves Dias que é da Igreja Assembleia de Deus Madureira de Colinas do Sul um homem abençoado por Deus e com grandes obras dizer da satisfação o pastor de poder recebê-lo na Goiás TV Foi um privilégio eu receber vocês aqui e eu como pastor aqui dessa cidade e receber o professor Rubem com uma palestra muito abençoada que veio trazer uma gestão para o desenvolvimento da nossa cidade e aí agora com esse apoio de todos vocês como prefeito Paulinho aqui eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa cidade, a nossa população será muito gratificante por tudo isso que vocês estão fazendo e vai continuar fazendo O senhor que é um líder espiritual, como é que está o mandato do prefeito Paulinho? Muito bom e eu sei que vai melhorar mais de acordo com o que ele vai movimentando, eu creio que vai melhorar muito mais Pastor, vamos falar um pouquinho da sua carreira o senhor que inclusive está aqui reformando, construindo esse belíssimo prédio fala um pouquinho da sua carreira como pastor Olha, eu cheguei para aqui, agora dia 4 de dezembro vai fazer 3 anos esse tempo que hoje estamos aí hospedando todos vocês agora fez 2 anos e 4 meses que nós iniciamos essa construção e a inauguração agora já está prevista para ser realizada no dia 30 de janeiro próximo, do 2022 A minha vida, desde quando eu exerço o meu ministério, já está com 40 anos de ministério estamos aí construindo, com esse tempo inteiramos 13 grandes tempos construídos e tem muita coisa ainda que nós vamos ainda construir, que nós estamos precisando e nós vamos realizar o nosso sonho antes de nós findar a nossa carreira Pastor, 13 templos não é para qualquer um, e também não é para qualquer um pastor qual que é o segredo? O segredo é fé em Deus e mão em ação entrar em ação e mão na obra que nós construímos sem nada quando nós lançamos a mão, Deus prove todas as coisas e a obra é feita Como é que tem sido o apoio da família? Muito bom, minha esposa, meus filhos eu tenho dois filhos, inclusive eu tenho um filho que é o pastor Leomar e a minha filha professora uma mulher que tem muito nos ajudado a minha esposa não tem medida de dificuldade, sempre está conosco e primeira coisa, se não tiver apoio da família, nós não somos nada Para finalizar uma mensagem a toda a população de Colinas do Sul, do Estado de Goiás e do Brasil Nós esperamos que o nosso Estado de Goiás seja bom sente prosperando na pessoa do nosso governo do Estado e com todo o apoio dos prefeitos, dos vereadores e Colinas, eu creio que vai tomar um impulso muito grande com esse apoio de todos vocês e eu acredito que Deus abençoando vai dar tudo certo e já deu certo